Olá, tudo bem? No dia de hoje nós vamos falar sobre a importância do descanso e um pouco do manejo dos ovos, tá? Eu tô com esse casal aqui, que é o cajuzinho e a canelinha. Ambos são arlequim, ele é arlequim cinza e ela é arlequim canela. O que acontece? Eu tô com eles aí há um tempo já, eu não sei ao certo, mas tem quase um ano e eles estavam no descanso. A outra ninhada deles foi uma ninhada de sete filhotes, tá? Uma ninhada de sete filhotes. O que vocês podem ver aí, o que tem pra eles comerem é a semente, a estrusada, a farinhada e água. Eu não ponho nada dentro. E eles acabaram de sair do descanso, acabaram assim, né? Tem aí mais ou menos duas semanas que eles saíram no descanso, um descanso de um mês e três semanas. Não chegou a dar dois meses. E a importância, gente, do descanso é que a fêmea perde muito cálcio por causa da postura do ovo. Eles se desgastam, eles ficam estressados, eles ficam ali 100% em cima dos filhotes, entendeu? Então, é importante. É importante pra quê? Pro casal recuperar as energias, recuperar as forças, repor o cálcio, entendeu? As vitaminas. Repor tudo. É muito importante. Se a pessoa deixa o casal entrar em postura direto, desgasta muito a fêmea, os ovos ficam mais frágeis e o macho não gala todos os ovos, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês agora o ninho desse casal. Olha isso aqui. Dois, quatro, seis, oito, nove ovos. Dos nove, eu coloquei uma observação aqui em um, não é esse? É esse aqui, ó, 08. Eu acho que esse aqui não vingou. Vocês podem ver aqui o ovo tá com duas cores. Tá vendo? Aqui, ó, ele tá manchado. Eu fiz ovoscopia nele, eu acho que o embrião morreu. Então, eu coloquei isso aqui pra eu saber. É que hoje é dia oito... Oitenta, não. Dia oito de outubro. Então, eu coloquei o oito aqui pra eu saber. E o que acontece? Nove ovos, gente, desses aqui... Oito tá galado. Certo? Esses aqui tão quase nascendo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esse aqui que eu coloquei, C6. No caso, seria casal 6. Eu vou passar pra um outro ninho. Tá vendo? Que é de um outro casal também, que tá... Aqui, C6. Casal 6. Aí. Dois, quatro, seis ovinhos. Porque esses aqui já tão quase nascendo. Esse aqui, vocês podem ver, ó. Tá bem cinza. E esse aqui ainda tá branquinho. Então, o que que eu vou fazer? Esse aqui, eu vou colocar... Nesse ninho aqui. O porquê, gente, esse manejo... Vai dar uma diferença muito grande de filhote. Então, eu já vou tirar até esse ovinho daqui. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui, pra eu poder pegar o outro ninho. Ficou aqui, então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis ovinhos. Certo? Esse aqui, eu vou devolver lá por ele aqui. E esse aqui, eu vou deixar pra uma outra casal. Eu vou dar um... Um stop aqui, e já volto. Gente, voltei aqui, peguei o outro ninho. Esse aqui, eu não sei se tá galado. Então, eu coloquei lá 08, casal 6. E vou passar pra esse aqui. Esse aqui, eu vou deixar só quatro, porque esse casal aqui vai botar mais. Esse aqui, ele já terminou de botar. Pelo menos, eu espero, né? Mas, qualquer coisa, eu tenho mais ninho também. Então, a gente vai fazendo esse manejo, pros filhotes. Pelo menos, estarem nascer iguais. Esse aqui tá tudo igual. Não dá pra fazer ovoscopia ainda. Esse aqui, já tá tudo com os pontinhos. E já dá pra ver o coraçãozinho batendo. O outro ninho, os filhotes já estão prestes a nascer. Então, aqui, é pra nascer com diferença de poucos dias. Poucos dias que eu falo, é de um dia, no máximo, três dias de diferença. Certo? O outro ninho, eu já coloquei aqui, ó. Que é o que tá com seis. Cinco que tá prestes a nascer. E um que eu tenho quase certeza que o embrião tá morto dentro. E esses aqui, agora, eu vou devolver pros seus donos. Devolvi aí o ninho. Um era esse. Esse aqui tá com seis. Esse tá com quatro. E esse tá com seis. Aí, é por isso, gente, que é muita importância o descanso das aves. Agora, você pega e me fala, poxa, mas ela botou nove ovinhos e os nove estão galados. Sim, gente, ela botou nove ovinhos. Mas por quê? Tem uma boa alimentação. Tem uma variedade, entendeu? Tem aguinha fresca todo dia. Eu deixo as aves descansarem. Eu ponho tigelinha pra eles poderem tá tomando banho. Inclusive, eu vou colocar hoje tigelinha pra eles poderem tá tomando banho, entendeu? Ah, mas você dá alguma coisa pra ela botar essa quantidade de ovo. Eu falei, não, gente, eu não ponho. Eu juro pra vocês, eu não ponho. É a farinhada, é a estrusada, é o mix de semente e a água. Mais nada. Ah, mas você pinga alguma coisa dentro da água? Não, eu pego a água fresquinha uma vez a cada dois dias. Quando tá muito pente, eu troco todo dia, gente. E é só isso que eu faço e dou o descanso. Certo? A outra postura dela foi de sete filhotes. Essa aqui provavelmente vai ser uma postura de oito, vai nascer oito. Que tem um uvo aqui dentro que eu tenho quase certeza que morreu um embriãozinho. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o maninho dos ovos. Os ovos que estão aqui estão prestes a nascer. Os que estão aqui vão nascer em aproximadamente uns quinze dias. E os que estão aqui, eles estão com cinco, se não me engano, é quatro ou cinco dias, tá? Ainda não dá pra fazer ovoscopia. Aí eu coloquei um outro desse casal aqui dentro. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou... Quando esses filhotes nascerem, eu vou fazer o vídeo deles novamente. E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!